Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem galera, assista o vídeo e volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3, mais um contratinho de destaque, que é o chamado Broken Led, beleza galera? O que tem que fazer galera? Matar 5 caras aqui, de qualquer jeito, a gente não pode pacificar e subjugar ninguém, ou seja, eu preciso já fazer para matar, beleza? E eu não posso trocar meu disfarce em momento nenhum, beleza? Então galera, eu andei aqui, parece ser meio complicado, tá? O que eu vou tentar fazer? Eu vou ser aqui do Vineyard, porque eu consigo andar pelos locais aqui com mais tranquilidade com essa roupa aqui, tá? Estou levando uma seringa letal, ali caso precise, e dois taser remotos, tá? Porque tem os caras que que ficam perto de gente e tal, e não dá para matar eles sem ninguém perceber, beleza? E a minha pistolinha, obviamente, tá? Não sei bem como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu dei uma volta aqui, para ver onde estavam os caras, mas não sei se eu vou conseguir de primeira, beleza? Mas aqui é a nova história, se eu não conseguir de primeira, eu corto e mostro para vocês a minha tentativa que eu consegui, beleza? Então galera, partiu. Lembrando aí, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like e compartilhe o vídeo com a galera, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou pegar a paradinha aqui, que eu preciso. Vou pegar mais coisas aqui. Ah, tá aqui. Então galera, os primeiros estão aqui perto, ó. Tá vendo? Tem um cara ali, tá vendo, galera? Eu não sei como matar ele. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um taser aqui. Vamos ver se ele vem. Ah, sei como é que eu acho que dá pra ter uma... Matar ele sim, não dava não. Acho que dava. Se eu ensaiar isso aqui, bem dava eu matar ele. Se ele não morrer. Vamos ver. O que foi? Vamos ver. Precisamos de ajuda aqui para limpar a gente. Oh, porra! Beleza, não deu certo galera. Tem outro aqui em cima. Por que não posso ver? Tá, bom jogo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ficcando essa nova proposta. Vambora. Vai precisar entrar ali. Consegue abrir esse aqui sem ninguém ver. Tá, eu tenho que... Preciso de ver a atenção nesse cara aqui. Vamos ver. Ah, mentira! Ferro. Oi, caraca! Ok, eu não sei o que... Obrigado. Obrigado. Ei! Se alguém está lá, sai! Fui. 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 Ei, eu estou fazendo isso! Eu não consigo tacar esse fuzijo aqui em algum lugar? Não. Preciso de alguma coisa para tacar. Aqui, olha. Os caras não conseguem ver. Eu estou fazendo um negócio aqui, olha. Ok, nós vamos ter uma situação. Eu vou fazer uma linha de volta. Agora para onde que eu tenho que sair? O último está aqui em cima. Agora esse último aqui eu não sei como eu vou fazer. Eu preciso fazer o seguinte. Eu acho que eu vou lá pegar a chave do carro. Eu vim aqui pegar a chave do carro. Eu não consigo sair por aqui, né? Eu vou deixar outro carro aqui. Agora o outro cara. Onde é que está? Está aqui. Vamos ver. Bom. Vamos ver. Eu vou ficar com o teuueiro. E aí? Não. O que é isso? Primeiro tentativo, hein, galera? Boa! Vamos muito bem, hein? Show! Silenciosíssimo! Cara, se marcar dá pra fazer sultione. Acho que dá. Quer dizer, não sei. Acho que... Ia ser um pouco mais arriscado, mas dá pra fazer sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui. Valeu, um beijo, eu fui. Tchau! Tchau!